Música Olha eu aqui, dá um voz em mim Sou bonito, sou gostoso, eu já nasci assim Olha eu aqui, dá um voz em mim Sou bonito, sou gostoso, eu já nasci assim Com esse corpinho lindo e sensual Menina, se eu te pego, vai ser muito legal Quando eu entro no palco, eu volto pra quebrar Eu mexo, eu remexo, pra lá e pra cá A galera feminina não para de olhar Eu passo o chão primeiro, passo a mulher feminina Olha eu aqui, dá um voz em mim Sou bonito, sou gostoso, eu já nasci assim Olha eu aqui, dá um voz em mim Sou bonito, sou gostoso, eu já nasci assim Olha eu aqui, dá um voz em mim Sou bonito, sou gostoso, eu já nasci assim Olha eu aqui, dá um voz em mim Sou bonito, sou gostoso, eu já nasci assim Com esse corpinho lindo e sensual Menina, se eu te pego, vai ser muito legal Quando eu entro no palco, eu volto pra quebrar Eu mexo, eu remexo, pra lá e pra cá E a galera feminina não para de olhar Eu faço o chão primeiro, passo a mulher feminina Olha eu aqui, dá um voz em mim Sou bonito, sou gostoso, eu já nasci assim Olha eu aqui, dá um voz em mim Sou bonito, sou gostoso, eu já nasci assim Olha eu aqui, dá um voz em mim Sou bonito, sou gostoso, eu já nasci assim É isso daí, maravilha. Obrigado, Deus, por mais um programa que está começando. Dá um close em mim. Obrigado a todos os internautas. Obrigado a todos vocês, pessoas que estão assistindo. Obrigado, Lourdes Pontes, você que está aí em Campina, minha filha. Ligadinha no programa dá um close em mim. Obrigado, Lourdes, você é vale-ouro, você é um anjo no caminho, no meu caminho. Obrigada, linda, que Deus te abençoe. Então, vamos mais música aí, meu filho, vamos soltar mais coisa aí. Tem uma dona que não sai da minha cola, a toda hora liga para me falar. Diz que me ama, que está apaixonada, que tá doidinha pra comigo namorar. Eu disse a ela que sou um homem casado, estou cansado e tô pensando em separar. No telefone ela diz que é toda minha do outro lado da linha, geme pra me provocar. Eu me perdoe se for falta de respiro, mas hoje eu vou dar um jeito que essa mulher sossegar. Ela não desiste, ela não desfruta, é um deduzacuda, é um pega pra capar. Ela tá carente, tá desesperada, acho que ela quer dar uma aliviada. Ela não desiste, ela não desfruta, é um deduzacuda, é um pega pra capar. Ela tá carente, tá desesperada, acho que ela quer dar uma aliviada. Tem uma dona que não sai da minha cola A toda hora liga para me falar Diz que me ama, que está apaixonada E tá doidinha pra comigo namorar Eu disse a ela que sou um homem casado Estou cansado e tô pensando em separar No telefone ela diz que é toda minha Do outro lado da linha geme pra me provocar Eu me perdoe se for falta de respiro Mas hoje eu vou dar um jeito que essa mulher sossegar Ela não desiste, ela não desfruta É um deduzacuda, é um pega pra capar Ela tá carente, tá desesperada Acho que ela quer dar uma aliviada Ela não desiste, ela não desfruta É um deduzacuda, é um pega pra capar Ela tá carente, tá desesperada Acho que ela quer dar uma aliviada Ela não desiste, ela não desfruta É um deduzacuda, é um pega pra capar Ela tá carente, tá desesperada Acho que ela quer dar uma aliviada Ela não desiste, ela não desfruta É um deduzacuda, é um pega pra capar Ela tá carente, tá desesperada Acho que ela quer dar uma aliviada Eita, beleza! Janaína, tudo bem, minha querida? Nós vamos agora chamar aqui Alex Eves, o maior Um dos maiores imitadores É imitador que chama, o que é? Imitador de Elvis Presley O grande astro, aquele sim Você, meu filho, que bom! Quanto beleza! Olha, eu fiz isso aqui, ó Fiz isso aqui pra trazer esse camarada aqui no meu programa Cacei, mandei, paguei detetive Fui lá e fui cá Até que nós conseguimos trazê-lo aqui Verdade E aqui, tá aqui Um grande astro Você, pra mim, é um grande astro Obrigado O palco é seu E canta e encante aí, meu filho Obrigado Não sei o que fazer Mas acho que vou morrer Se eu te perder Para a gente da TV Oh, meu amor Não fique triste assim Todo dia a gente vê Gente boa na TV Sempre dizendo o que fazer O que vestir e o que comer Oh, meu amor Não fique triste assim Já que um dia você vai Ter tudo aquilo da TV Não pare de comer Nem pare de beber Não pare de dançar Mas pare de sofrer Oh, meu amor Não fique triste assim Um dia você vai Ser tudo aquilo O que quer ser Vai poder comprar Vai poder sair Vai se divertir Sem tirar o pé daqui Oh, meu amor Oh, meu amor Não fique triste assim Um dia você vai Ter tudo aquilo da TV Meu amor Não fique triste assim Vai correndo pra uma loja Comprar o seu microcomputador Oh, que beleza Obrigado Essa versão é minha Essa versão de Dom Picru Legal, hein Obrigado Inclusive no show Eu faço ela em inglês E depois faço ela Jamando em português Ou vice-versa Em português e inglês Maravilha, viu Entendeu Vamos cantar mais um pouquinho Vamos lá Vamos cantar Meu anjo voou E eu me mudei do céu Um lugar moderno Bem mais perto Hotel, hotel Inferno, baby Tô tão sozinho, baby Tô tão sozinho Estou com raiva De você Hotel de rejeitados Já tá hiperlotado Mas sempre tem lugar Pra mais um duro Caidaço, baby Tô tão sozinho, baby Tô tão sozinho Estou com raiva De você Estou tão sozinho, baby Estou tão sozinho Estou com raiva De você O meu anjo voou E eu me mudei Do céu Pra um lugar moderno Bem mais perto Hotel, hotel Inferno, baby Tô tão sozinho, baby Tô tão sozinho, baby Estou tão sozinho De você Oh, que tá bom, muito bom Obrigado Rapaz Obrigado Mas rapaz, tu é fera mesmo Obrigado, hein Tu é uma verdadeira fésica do musical Rapaz, tu me surpreendeu Obrigado, hein Olha, eu tô Tô de boca aberta Você é bom demais, cara Olha, e você aí Que é empresário Ô cara Pelo amor de Deus Olha Isso daqui É que é artista, viu Somos Não, eu tô falando de você Ah tá, obrigado Eu Eu é outra coisa Você é compositor também Nós dois Somos dois artistas E bom, hein Graças a Deus, né E bom Mas, olha Então Você, empresário Contrate o Alex aí Alex Elvis Alex Elvis É, Alex Elvis Leve pra sua cidade, rapaz Acorda um pouco Acorda, amigo Pelo amor de Deus Acorda Acorda Tá na hora de acordar Porque depois Você Não vai Vai ser tarde, né Logo que foi embora do país É Aí não tem mais jeito Na hora que os americanos Chamam ele Aí você fica falando Cai, aquele cara lá Era legal E eu Achei que não E agora o cara Tá ganhando dinheiro Com ele lá E eu tô aqui Com esses bobocos aqui É isso daí Tá bom Então, olha Vai pra lá Depois você volta pra cantar Deixa eu dar o endereço Isso, isso Deixa o seu telefone O telefone é 98342-0103 E pelo site também www.elvistriunfal.com Lá você me encontra Como Covers do Brasil Tá fácil Que bom É isso daí É isso daí Beleza É isso daí Daqui a pouco nós voltamos A gente volta No momento aí Agora eu vou Deixa eu falar Uma coisa da Da Alba Alba Minha querida Deus te abençoe E eu quero falar Que todos Que estejam Que queiram cantar No programa Dão um close em mim Ligar pra Alba Chaves No telefone 32 22 19 E 90 Não é isso? Não é Janaína 32 22 19 E 90 Agendar com Alba Chaves Você agenda E você vem aqui E canta Sua música E canta E canta Beleza? Deixa eu falar Um pouquinho Falar um pouquinho De uma coisa Vou sair um pouco Fora do musical Pra falar De uma coisa De segurança Né? É Eu quero falar Fazer um alerta Aqui ao senhor Ao senhor secretário Da segurança pública Do estado de São Paulo Pra dar mais um pouquinho De atenção A esses passageiros Que estão andando aí Pela Via Dutra Que os assaltos É quase todos os dias Dentro desses ônibus Né? Quando não é um assalto Entra um vendedor Lô E o vendedor E aí Chega lá Entra uma pessoa Pedindo esmola Lá no ônibus E diz assim Olha Sabe o que é? Eu estou pedindo É melhor pedir Do que roubar É melhor pedir Do que roubar Eu prefiro mil vezes Pedir uma moedinha Você ajuda com o que pode Do que chegar aqui Sacar de uma arma E dizer assim É um assalto É um assalto Meu Deus Vem cá Mas vem cá Me diz uma coisa O cara que entra Desde o 11 Pedindo esmola Assaltando Pra mim Puxar uma arma E assaltar o cidadão É a mesma coisa Como ameaçá-lo assim Falar assim Olha É melhor pedir Do que roubar Vá trabalhar Vagabundo Você não vê um policial Dentro do ônibus É uma coisa terrível Meu Deus do céu Que país é esse? É o Brasil Ziu 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 Vamos de música Vamos lá Ô meu Dá um cigarro Pra mim Aí meu Mocinho Dá um cigarro Pra mim também Ô meu Que que é? Ih Esqueceu de mim? Dá um cigarro Pra eu moço Esse é um Oh gente Eu também mereço Um cigarrinho Eu também sou filho de Deus Ô companheiro Compra cigarro meu A padaria aí do lado Puxa vida Filho de Deus também Compra cigarro né Tá muito difícil Pra manter o vício O maço de cigarro Custa um dinheirão Ainda tem o mato de ferrado O cigarro Mas o mato é o cimidão Cimidão eu fumo Se não dão Não fumo não Essa é a maca preferida Do serrão Cimidão eu fumo Se não dão Não fumo não Essa é a maca preferida Do serrão Quando vou na padaria Pra comprar um maço Logo aparece Um chato de um serrão E o maço cheinho Vai valendo Pra alimentar O vício do serrão Cimidão eu fumo Se não dão Não fumo não Essa é a maca preferida Do serrão Cimidão eu fumo Se não dão Não fumo não Essa é a maca preferida Do serrão Um cara de pau E já falou pra mim Cimidão eu fumo Eu não compro não Não carrego fosso Não carrego isqueiro Mas o meu dinheiro É pra uma precisão Cimidão eu fumo Se não dão Não fumo não Essa é a maca preferida Cimidão eu fumo Se não dão Não fumo não Se não dão Não fumo não Ela acertou na veia O cara que pede Tá É claro você É fácil Fumar É um maço de cigarro Custa sete, oito reais Você chega Pede, fuma E tem uns trouxas Que dão Tá na hora De vocês tomarem vergonha Na cara Eu parei de fumar A vida inteira Comprei cigarro E hoje Graças a Deus Eu tô livre Desses vermes Tá Quer dizer Os vermes que pedem Aqueles que fumam Não tem culpa nenhuma São viciados Mas pago Tudo beleza Vamos mais uma música aí Minha filha Sarado no pedaço Gente Segura a tua mulher Em casa Meu filho Avisa a mulher Da sarado Tá no pedaço Eu vou bater de frente Vou fazer uma regaça Solteiras encalhadas De casa das parentes Eu sou a volta Que liga E a solução Jum Pega o telefone Pode me ligar Se não quiser bônus Vem me dar cobrar Hoje tô fogoso Vou te levar pro céu E a conta do hotel Deixe que eu vou pagar Pega o telefone Pode me ligar Se não quiser bônus De ligar cobrar Hoje tô fogoso Vou te levar pro céu E a conta do hotel Deixe que eu vou pagar Estou de bem com a vida Se não tiver bônus Se não tiver bônus De ligar cobrar Hoje tô fogoso Vou te levar pro céu E a conta do hotel Deixe que eu vou pagar Pega o telefone Pega o telefone Pode me ligar Se não tiver bônus De ligar cobrar Hoje tô fogoso Hoje tô fogoso Vamos chamar o Alex Elvis Novamente pra cantar E aí Ferreira O palco é seu meu filho Vamos lá Vamos lá É isso daí Adoro nunca Contigo Contigo vou encontrar Muitas maneiras De te amar Sempre sonhando Vivo te esperando Quanta alegria Por amor eu sinto O teu lindo rosto Sempre me fascina Não espere mais Para viver a vida Agora ou nunca Vem me abraçar O nosso amor Sempre viverás Contigo Vou encontrar Muitas maneiras De te amar Sempre sonhando Vivo te esperando Quanta alegria Por amor eu sinto Seu lindo corpo Sempre me fascina Não espere mais Não espere mais Para viver Para viver A vida Agora ou nunca Vem me abraçar O nosso amor Sempre viverás Sempre viverás Contigo Contigo Vou encontrar Muitas maneiras De te amar Todo desejo De te amar Todo desejo De te amar É agora ou nunca Não espere mais Não espere mais Não espere mais A propaganda de um produto Não tem um produto Que tenha uma propaganda Dessa música Você sabe Tem É Dá-me um corneto É o corneto É o corneto Dá-me um corneto Corneto O sol É meu Eu como não falo nada em italiano Dá-me um corneto É muito bonito É muito conhecido Dá-me um corneto Rapaz Vale um corneto Você realmente Alex Elvis Eu só lembro Elvis Eu acho que você É Elvis Presley Obrigado cara É Elvis Presley A Priscila Teve aqui em São Paulo A Priscila Presley Teve aqui em São Paulo Levou todas as revistas Que falavam do Elvis Inclusive A revista que tinha eu Na contracapa Edição 2272 Da revista Veja Da Vejinha Ela levou pra lá O Alex Elvis Rapaz Você é bom demais Cara Olha Você vai cantar mais uma Viu Vou cantar mais uma Deixa eu falar do pessoal Que tá assistindo a gente lá Pode falar O Fabiano O Fabiano Seu Gerso Lá do sítio A Lindy Nalva Tá assistindo também Um abraço Um beijo pra eles O pessoal lá do Momento Terapia Que estão cuidando da minha saúde Entra no site Momento Terapia Estão cuidando pessoalmente Da minha saúde E você pode ir lá também A gente tá montando uma casa Lá pra terceira idade Eu vou morar lá Quando eu ficar velho Eu vou morar lá Em São Paulo Eu tô esperando Ficar velho Eu também tô esperando Eu tô esperando Ficar velho Mas tá difícil De ficar velho Tá difícil E continue assim Cara Eu nunca passei dos 30 Pelo amor de Deus Aí tá bom Aí tá bom Eu tô com 30 e poucos anos Eu tô com Eu tô com 30 33 anos Não Eu tô com 2 vezes 30 Ah tá 60 e lá tá bom 2 vezes 30 Entendi tudo 60 e lá vai Lá tá bacana Então O pessoal gosta De pessoal de terceira idade Porque lá os médicos Eles são treinados pra isso Pra passar energia pra gente Energia boa É o Momento Terapia Como é que é o nome Como é que é Momento Terapia Espaço Momento Terapia Lá em São Roque Lá em São Roque Lá em São Roque Aí eu vou lá Que você tá precisando De uma terapia Eu também tô Tô precisando Tô precisando De uma terapia Eu também tô Porque o pessoal Me chama de Elvis na rua Ô Elvis Chega aí Vamos fazer uma foto Beleza Vambora Agora posso cantar Posso cantar Tô precisando De uma terapia Então olha Dá seu telefone novamente aí Anota aí É 983420103 Ou pelo nosso site www.elvestriunfal.com Lá você me encontra Como Covers do Brasil E esse mês Tem encontro de Elvis Lá em São Bernardo do Campo Tá Dia 26 Encontro de Elvis Encontro de Elvis Dia 26 Eu vou falar pra todos eles Que o Elvis de verdade Tá aqui Beleza Mas cuidado pra não apanhar lá Porque lá é uma briga Ah não tem nada não Lá é um melhor que o outro Não eu vou lá Com a minha segurança Beleza Aí vambora Eu tenho uns negão Que me acompanha lá Bicho Que cada tapa Que ele dá É um defunto Vambora É dia 20 Anotou A data Dia 26 No sábado Das 2 horas da tarde Até as 8 horas da noite Lá no Lar Mamãe Glorie Em São Bernardo do Campo Todos muito convidados Eita rapaz Eu vou lá Eu vou lá Beleza Eu vou lá Que eu vou eleger O meu Elvis Presley Beleza Alex Elvis Beleza Então você Canta mais um aí Mais um Canta que eu gostei demais Vai lá Eu sei Eu aprendi A me aceitar Do jeito que eu sou Enchei Meu coração Falar por mim Na vida E na canção Amei Até demais Me libertei Paixões Contidas Mas fiz Do seu amor A minha vida Sofri Me maltratem Mas insisti Nos mesmos erros E até Na solidão Eu me agarrei Num resto De ilusão Talvez Talvez Fosse melhor Deixar pra trás Mágoas Sofridas Mas fiz Do seu amor A minha vida Mágoas 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 Fique você Sabendo Você que está Sentado no sofá Ligado no computador Está aí Internauta Que você Tem aqui O programa Dá um close Min Eu estou aqui com uma celebridade Uma celebridade De nível internacional Obrigado Beleza? Obrigado Obrigado aí você Volte No próximo bloco vai ter mais? Eu vou ver se dá para cantar mais um Beleza então vamos lá Me solta aí Depois ele vai cantar mais outra Me solta aí duas E a última é três Mulher gosta de grana Homem gosta de mulher Se ele for bom de grana Nunca vai faltar mulher Mulher gosta de grana Homem gosta de mulher Se ele for bom de grana Nunca vai faltar mulher Tem um amigo que era montendinheirado Comprava carro importado Dava tudo pra mulher Viaje escala dia a dia O brilhozeiro Quando acabou seu dinheiro Ele ficou sem mulher Mulher gosta de grana Homem gosta de mulher Se ele for bom de grana Nunca vai faltar mulher Mulher gosta de grana Homem gosta de mulher Se ele for bom de grana Se ele for bom de grana Nunca vai faltar mulher Mulher O meu amigo anda muito revoltado Até seu cara importado Se ele for bom de grana Se ele for bom de grana Se ele for bom de grana Nunca vai faltar mulher Quando acabou sua grana Ela logo se mandou Mulher gosta de grana Se ele for bom de grana Se ele for bom de grana Se ele for bom de grana Nunca vai faltar mulher Um dia eu vi ele em um trem lotado Com uma mochila de lado e um tênis velho no pé Quando me viu foi logo desabafando Veja que eu estou passando só por causa de mulher Mulher gosta de grana ou me gosta de mulher Se ele for bom de grana nunca vai faltar mulher Mulher gosta de grana ou me gosta de mulher Se ele for bom de grana nunca vai faltar mulher Minha vizinha tinha um lindo periquito Bicho bonito preso dentro da gaiola Todos os dias pela festa da janela eu ficava olhando o periquito dela Todos os dias pela festa da janela eu ficava olhando o periquito dela Eu tinha um gato com medo de passarinho E chupelino ligeiro como pantera Tava de olho no bichinho da vizinha Só esperando um vacilo dela Um dia ela foi fazer uma faxina E botou o periquito pra fora Meu gato viu e não marcou podeira Ela ficou sem o periquito dela Como era lindo o periquito da vizinha Todo veidinho preso dentro da gaiola Não tenho culpa do que aconteceu Ela vacilou e meu gato comeu Não tenho culpa do que aconteceu Ela vacilou e meu gato comeu Minha vizinha tinha um lindo periquito Bicho bonito preso dentro da gaiola Todos os dias pela festa da janela eu ficava olhando o periquito dela Todos os dias pela festa da janela eu ficava olhando o periquito dela Eu tinha um gato com medo de passarinho E chupelino ligeiro como pantera Tava de olho no bichinho da vizinha Só esperando um vacilo dela Um dia ela foi fazer uma faxina E botou o periquito pra fora Meu gato viu e não marcou podeira Ela ficou sem o periquito dela Como era lindo o periquito da vizinha Todo veidinho preso dentro da gaiola Não tenho culpa do que aconteceu Ela vacilou e meu gato comeu Não tenho culpa do que aconteceu Ela vacilou E meu gato comeu Vem cantar mais uma música aí, meu filho Vamos lá Vamos lá, Ferreira Vamos lá, meu filho O pau que tem Passa a bola aí O pau que tem Passa a bola aí Nem posso acreditar Quando pego em sua mão Nossos corpos em cadência Descobrindo a emoção de um novo amor Nem posso acreditar Nem posso acreditar Como tudo tem magia Daquilo que o mundo chama amor Desta vez vai ficar, eu sei Desta vez vai ficar, eu sei Eu sei que ficarei Nem posso acreditar Quando pego em sua mão Quando pego em sua mão Nossos corpos em cadência Descobrindo a emoção de um novo amor Nem posso acreditar Como tudo tem magia Daquilo que o mundo chama amor Desta vez vai ficar, eu sei Desta vez vai ficar, eu sei Desta vez vai ficar, eu sei Eu sei que ficarei Nem posso acreditar Nem posso acreditar Música 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 Desta vez vai ficar, eu sei Desta vez vai ficar, eu sei Desta vez vai ficar, eu sei Eu sei que ficarei Pois é, sucesso total, meu filho Aê, Ferreira Sucesso total, olha, eu, você Eu me sinto muito honrado em você ter atendido o meu pedido E os meus pesquisadores, meus pessoal e meus detetives, né? Ter encontrado você por aí pra vir aqui Legal, vamos mandar um abraço então pra ela? Vamos mandar um abraço aí pra essa galera todinha aí Alba Chaves, Alba Chaves É a nossa produtora É a nossa produtora, ela tá lá Manda um beijo pra ela, manda aquela Um beijo, Alba Chaves, eu sei que você tá assistindo, tá? A Leda Pinho tá com a gente aqui também, tá? A Leda Marinha Pinho, a nossa produtora que tá levando a gente lá pra Natal e Salvador Que maravilha, olha Um beijo grande pra Alba Chaves Outro beijo pra Lourdes Pontes lá em Campina Outro beijo pra Lourdes Arsênio, lá de São Bernardo do Campo E um beijo grande pra minha mulher Que eu nem sei se ela deve estar dormindo Que ela dorme cedo, né? Ela dorme cedo Mas eu acho que ela tá ligadona lá Que ela tem um ciúme de mim Eu não sei porquê, que eu não sou tão bonito assim, né? Eu sou bonito assim, mas não sou bonito A ponto da mulher perder a cabeça pra mim, né? Mas é ciúmes, ciúmes de você Ciúmes de você Ciúmes de você E então, eu quero também mandar um abraço pra Adriano Ferrari Cantor sertanejo Que mais gravou música de Sebastião Ferreira E pra todos aqueles que gravaram músicas minhas Que vêm no meu programa Senão eu vou mandar multar a todos vocês Ao camarada que gravou música minha Que não vier no meu programa Eu vou mandar multá-lo Eu não gravei Tá bom? Multar a mim Vou meter multa Eu não gravei Eu não gravei Então não manda multa pra mim, não É, vou mandar multá-los, né? E então Elvis, muito obrigado, viu? Eu agora vou dar uns recadinhos aí Muito obrigado Vai lá Quer dar um alôzinho? Mais um alôzinho? Não esquece de entrar no site ElvisTriumfal.com Porque este mês, dia 26 Tem encontro de El Lá em São Bernardo do Campo, tá? E um beijo pra todo mundo que tá aí, ó Ligadão no programa Do seu amigo Ferreira E eu vou e vou te eleger Valeu Pode ter certeza disso Se Deus quiser Estamos juntos e misturados Valeu Agora vamos mais alguma coisinha pra mim aí, minha filha Vamos lá Isso, vai lá Preste atenção nessa letra aqui, ô compadre Quem gosta de mim sou eu Quem gosta de mim sou eu Ninguém nunca me ajudou O meu eu é o meu todo Minha vida era assim Eu vivia sem alegria Eu não gostava de mim Porque eu não me conhecia Um dia eu disse para mim Eu preciso me encontrar Foi procurar o meu eu E o meu eu estava lá Já supri muito na vida Mas a vida me ensinou Ser aluno de mim mesmo Me informei, meu professor Foi assim que encontrei O meu verdadeiro erro E hoje eu tenho um grande amigo E este amigo sou eu Já sofri muito na vida Mas a vida me ensinou Mas a vida me ensinou Ser aluno de mim mesmo Me informei, meu professor Foi assim que encontrei O meu verdadeiro erro E hoje eu tenho um grande amigo E hoje eu tenho um grande amigo E este amigo sou eu Foi assim que encontrei O meu verdadeiro erro E hoje eu tenho um grande amigo E hoje eu tenho um grande amigo E hoje eu tenho um grande amigo Como é que chama a menina Que eu esqueça Obrigado André André, desculpa a minha amnésia Viu? Obrigado a todos Obrigado Brasil Obrigado todos os internatos Do Brasil e do mundo Um beijo grande no coração Das mulheres e das crianças E para os homens Um abracinho meu Tá bom? Beijos Tchau Fui Até a quarta Tchau 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 Tchau